Olá pessoal, a Segundona Gaúcha está sensacional. Esta tarde o Cruzeiro derrotou o Brasil de Farroupilha em Porto Alegre por 3 a 2 e garantiu a sua vaga na elite do futebol gaúcho na próxima temporada. Ao Lajadense restava assim também a vitória sobre o São Paulo, mas lá em Rio Grande para o nosso representante também assegurar a sua histórica classificação. E para com ela, recolocar o Vale do Taquari no mapa dos grandes jogos estaduais nesta paixão mundial que é o futebol e a Copa do Mundo lá na África tem mostrado isso. Mas numa partida dramática que acabou agora há pouco, abaixo de muita chuva e pressão em que o elenco de Rio Grande também precisava da vitória para buscar manter as suas chances, o Lajadense ficou no empate por 0 a 0. A nossa vitória, inclusive, esbarrou num dos tantos lances de perigo que o jogo teve para os dois lados numa poça d'água. Mas não teve jeito. A decisão agora fica toda para sábado, à noite, quando recebemos no Florestal este já classificado cruzeiro. Ainda estamos em segundo na tabela e dependendo do resultado da partida entre Brasil e São Paulo, também no sábado à noite, podemos garantir a vaga e a festa até mesmo com empate. Mas não podemos depender disso. Vamos lá, a mobilização já começou a partir de agora. Até a próxima. Veja a seguir, uma mini biblioteca ao alcance dos baixinhos. Brasil, viagens e turismo Brasil, viagens e turismo 10 anos de trabalho dedicados à realização dos seus sonhos. Para a mão, o mouse. Para o mouse, o clique. Para o clique, a informação. Para a informação, a tecnologia. Para a tecnologia, o suporte. Para ser por inteiro, Olicenter. A união entre a tecnologia e as pessoas. Por inteiro e pra você. Uma mini biblioteca ao alcance dos baixinhos anda fazendo a cabeça da garotada de 4 e 5 anos. As estantes de 1 metro de altura são a grande atração. Mobiliário e miniatura é apreciado pelos baixinhos. Eles gostam dos livros porque assim é fácil alcançá-los. A facilidade de acesso às historinhas nos ajuda a construir o hábito da leitura Mesmo antes da fase da pré-alfabetização. O universo das fábulas está bem pertinho das mãos das 95 crianças Da Escolinha Cantinho da Alegria, no bairro universitário. A mini biblioteca tem acervo de gente grande. Mais de mil livros, mas o tamanho é bem paragorizada. As seis estantes em formato de lápis têm 1 metro de altura. Ideal para os pequenos que podem apanhar os exemplares e divertirem se viajando nas ideias. Eles ainda não sabem ler, mas fazem força. Camille pensa que sabe. Por que você gosta de ler os livrinhos daqui? Porque tem uma estante que eu posso pegar os livrinhos e ler. Você consegue alcançar os livrinhos? Quais dos livrinhos que você mais gosta? Esse daqui. Do joelho. Jonathan, não perde a oportunidade de mexer nos livros. Jonathan, tu é mais alto que a estante. E fica bom pra tu ler os livrinhos? Por quê? Porque eu fiz quatro anos. Eu cresci. E fica bom de ler os livros? Por quê? Conta pra tia. Porque eu tenho estante pequena pra mim ler. Letícia e Ana Laura também estão entre as futuras leitoras. Como é que é teu nome? Letícia. E qual o livrinho que tu mais gosta? E tu já sabe ler? Tu já sabe ler os desenhos? E fica pertinho pra tu pegar os livrinhos? Eu alcanço. Eu alcanço porque nem precisa. Pegar. Ana, tu gosta bastante de ler? Sim. Por quê? Porque eu gosto dos livrinhos. E fica fácil pra tu pegar os livrinhos aqui da estante? Sim. Por quê? Porque eu gosto de vir muito aqui. Por quê? Porque eu amo tudo. Os livrinhos estão bem acessíveis? Estão bem na tua altura? Sim. A euforia das crianças por estar junto às obras contagia a classe, alegra as professoras e encanta os pais. A diretora conta que o espaço foi feito para organizar os livros da escola. A ideia surgiu a partir do momento de nós organizarmos e termos um espaço somente para os livros e que ele tivesse acesso a todos de uma maneira igual, para que todas as crianças pudessem usufruir de uma mesma maneira. A mini biblioteca é um sucesso, né? Com certeza. Tudo aquilo que a gente faz com amor, pensando nas crianças e no desempenho delas, só tem a dar certo até pelo próprio colorido que a biblioteca apresenta, que chama tanta atenção para crianças quanto para os adultos. Mas o que é mais legal é que a biblioteca é pequena, os móveis são em miniatura e as crianças podem alcançar os livros toda vez. Isso. A biblioteca se torna importante para a criança. É um meio deles poder interagir com os próprios livros. A altura, isso facilita para que eles consigam pegar aqueles livros que são do seu agrado e interagir com eles, sem precisar da necessidade de um adulto alcançar aquele livro que eles mais gostam. E aqui, então, se tornou um dos cantinhos prediletos. Com certeza. É um dos preferidos das crianças. E também das professoras que gostam de trazer, porque a partir do momento que a criança se mostra gostando disso, com certeza isso é gratificante para o professor também trazê-los até aqui. Obrigado. 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 Obrigado.